É isso aí, turminha, pra você que acompanha aqui a gente no canal, se inscreve no nosso canal, eu vou cantar aqui uma mais... Lu? Silmara. Silmara, é. Silmara aqui, minha fã aqui. Vamos cantar. Segunda-feira, meu padre, passou Mas Nossa Senhora e Nosso Senhor Ô mãe das dores, venha me encontrar Em Juazeiro queremos chegar Ô mãe das dores, venha me encontrar Em Juazeiro queremos chegar Queremos chegar com muita alegria Rezando o Rosário da Virgem Maria Rezando o Rosário da Virgem Maria Na terça-feira, meu padre, passou Mas Nossa Senhora e Nosso Senhor Ô mãe das dores, venha me encontrar Em Juazeiro queremos chegar Ô mãe das dores, venha me encontrar Com Juazeiro do Rosário da Virgem Maria Queremos chegar com muita alegria Rezando o Rosário da Virgem Maria 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 Oh mãe das dores, venha me encontrar, em Juazeiro queremos chegar. Oh mãe das dores, venha me encontrar, em Juazeiro queremos chegar. Queremos chegar com muita alegria, rezando o Rosário da Virgem Mare, rezando o Rosário da Virgem Mare. No domingo santo, meu Padre passou, mas Nossa Senhora e Nosso Senhor, oh mãe das dores, venha me encontrar, em Juazeiro queremos chegar. Oh mãe das dores, venha me encontrar, em Juazeiro queremos chegar, queremos chegar com muita alegria, rezando o Rosário da Virgem Mare, rezando o Rosário da Virgem Mare.